Uma reviravolta na polêmica comédia sobre Coreia do Norte. A Sony Pictures anunciou que o filme vai ser lançado nos Estados Unidos no Natal. Não serão todos os cinemas que vão exibir o filme à entrevista. A comédia, que mostra dois jornalistas tentando assassinar o líder norte-coreano Kim Jong-un, será mostrada apenas em algumas salas, entre elas Austin e Atlanta. Por enquanto, o filme que provocou a ira da Coreia do Norte e ataques cibernéticos nos computadores da Sony Entertainment não tem data prevista para lançamento em todo o país. Os Estados Unidos culparam o regime asiático pela ação de hackers que roubaram dados, destruíram documentos e forçaram o cancelamento da estreia do longa. A Coreia do Norte negou o envolvimento, chamou o governo americano de mentiroso e exigiu um pedido de desculpas, caso contrário, poderia atacar o território americano. Mas, depois das ameaças verbais, quem ficou sem internet foi o regime comunista. Já são duas interrupções. A primeira durou nove horas. A internet voltou, mas caiu de novo. Luiz Flávio, e essa guerra cibernética? Pois sim, a Coreia do Norte continua rancorosa com a derrota que eles tiveram no ano 5054, quando ela guerreou com a Coreia do Sul. E os Estados Unidos apoiaram a Coreia do Sul e aí começou toda a problemática. Eles querem fazer guerra cibernética, guerra militar, guerra nos ares, guerra no mar. Olha, guerrear Estados Unidos com a Coreia do Sul é como a Alemanha jogar com o time de Várzea. É desproporcional. Não tem como. Eu acho uma imbecilidade você levar para o campo da guerra aquilo que poderia estar levando para o campo da cultura, da saúde, educação e etc. Obrigado.